Do que você está sentindo falta da vida adiante? Pensa aí! Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no botãozinho aqui embaixo e de ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver um vídeo novo e também deixa seu like no vídeo para o YouTube mostrar ele para mais gente. Hoje eu quero propor um pensamento. Esse vídeo me surgiu há 15 segundos atrás, peguei a câmera e liguei. Pensa na coisa que você mais sente falta da nossa vida antes de tudo isso. Do que você mais sente falta de fazer, ou do lugar que você mais sente falta de ir, ou da pessoa que você mais sente falta de encontrar. Pensa aí! Se você precisar pausar o vídeo para pensar um pouco mais, não tem problema. Agora que você pensou, faz uma lista dos 5 lugares em que você mais ia, ou das 5 coisas que você mais fazia e não está podendo fazer agora, ou das 5 pessoas que você mais encontrava. O lugar que você mais sente falta de ir, está nessa lista dos lugares que você mais ia? A coisa que você mais sente falta de fazer, está nessa lista das coisas que você mais fazia? A pessoa que você mais quer encontrar está na lista das pessoas que você mais encontrava? É importante a gente pensar nisso. Obviamente eu não sou grato à quarentena, a tudo isso, porque pessoas estão morrendo. Mas eu estou aproveitando para me conhecer e me entender melhor. E eu cheguei à conclusão de que alguns dos lugares que eu mais ia, eu não sinto falta nenhuma. Eu não sinto falta nenhuma de shopping, por exemplo. Eu não sinto tanta falta de balada, boate. De bar, não. Porque eu cheguei à conclusão de que eu não sinto falta do bar, eu sinto falta das pessoas que me acompanhavam nos bares. O que me faz pensar é que eu não sinto falta de tomar shopping e de drinks. Não quer dizer que eu vou parar, né? Mas o essencial são as companhias. O lugar que eu mais sinto falta de ir aqui no Rio de Janeiro é a Feira do Lavradio. Que é... tinha mês que eu não ia. Acontece, para você que não é do Rio, é uma feira de... tem antiguidades, tem produtos de pequenos produtores. Acontece uma vez por mês aqui no Rio, pelo menos acontecia antes de tudo isso. Tinha mês que eu nem ia, mas agora lembrando, é uma coisa que eu sinto muita falta de fazer, de passear, ficar quando não está muito quente, naquele clima gostoso, ver as pessoas passando. É um lugar com uma energia muito boa, que eu sinto muita falta. E eu acho que eu não dava tanto valor antes. Antes eu dava mais valor a outros lugares que agora eu percebi que não fazem tanta diferença. Já que a gente não tem opção se não passar por isso e ficar em casa, temos a opção de sermos idiotas, irresponsáveis e egoístas. Mas se somos pessoas sensatas, estamos em casa. Os que podem estar em casa, né? Então, se não temos opção, se não ficar em casa, vamos aproveitar esse momento com a gente mesmo para se conhecer e pensar nisso. em qual era a vida que a gente estava levando e qual é a vida que a gente quer levar daqui para frente. Se é uma vida... Se as duas vidas estavam bem alinhadas. E tem muita coisa que a gente quer fazer que de fato fica complicado. Sei lá, se você quer viajar o mundo, Realmente é complicado para a maioria das pessoas porque viajar não é uma coisa barata. Tem opções mais baratas que dá para fazer. Mas de fato, se você vive com um salário mínimo não dá para você viajar o mundo. Mas... Tem coisas que dá para a gente fazer. Se você, por exemplo, sente falta muito de sentar num lugar charmoso e tomar um café e não fazer tanto, Será que quando tudo isso acabar não vale a pena você abrir mão de uma balada no fim de semana para umas três vezes por mês porque vai sair bem mais barato sentar numa cafeteria bonita? Ou então você descobriu que você gosta muito de ler você está lendo muito em casa. Será que não vale a pena abrir mão de um bar por mês se você vai a um bar toda semana? Vai a um bar três vezes por mês. Uma delas se transformam em dois livros. Se você gastava sei lá, cem reais num bar dá para comprar dois, três, até quatro livros dependendo do livro que você compra se você compra ebook. Pensa na vida que você quer pensa no que você precisa fazer para ter essa vida que você quer e vê a vida que você tinha vê o que você pode abrir mão e se você como eu descobriu que determinadas coisas da vida antes disso tudo você nem sente falta talvez você não tenha muito problema em abrir mão. Então pensa nisso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final me diz aqui nos comentários qual é a vida que você tem qual tipo de vida que você quer ter a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.